Estou saindo aqui do bairro Kawamei Finalizei o período Agora a gente vai ali para o bairro Pedra-Pincada O bairro Pedra-Pincada depois da ponte do Kawamei É um bairro novo Novo porque ele foi invadido Eu pensei que o pessoal não olhou o que está lá Mas eles conseguiram ganhar um pedaço lá Então ele já não tem mais perigo Vou pegar aqui a Rua Argentina Essa aqui é a BR-174 Aqui para a esquerda Vou pegar aqui a BR-174 Essa estrada aqui Ela vai para a Venezuela Segue reta aqui 220 km e chega na Venezuela Monumento ali da base aérea Um avião aqui R-174 aqui Agora é só acelerar R-184 aqui Irobo R-175 aqui Chega R-185 aqui R-185 aqui земla R-185 aqui R-175 aqui R-185 aqui Erobo Aqui na frente nós vamos passar a ponte do rio Kawamé Uma das principais pontes aqui de hoje Aqui ó, aqui é a ponte do rio Kawamé Seguindo reto aqui você vai pra vários municípios que tem pra cá nessa estrada E vai bater na Venezuela Volta da Venezuela Depois que a gente passa a ponte do Kawamé já tem entrada pra direita Aqui é pra onde eu vou seguir por ramo de pedra pintada E vai pra vários municípios aí E aí E aí E aí E aí O bairro de pedra pintada já tá à vista E aí A esquerda já é o bairro de pedra pintada O bairro novo ainda falta muito estrutura mas melhorou bastante Não tinha asfalto Antigamente aqui era um dor de cabeça pra entrar nessa avenida aqui Agora deu uma melhorada O acesso ficou melhor Agora aqui é complicado pra entregar porque a numeração aqui é só enquadra e lote E aí Aí meu amigo ganhou uma novela pra achar Sair procurando Agora aqui não tem asfalto não Aqui tá Tá precisando Um dia vai ter Um dia vai ter Já fizeram Começaram Acredito que Logo logo Vamos continuar os trabalhos aqui E eu vou ficando por aqui porque eu vou procurar esse número Porque eu não vou achar fácil E o número aqui não segue uma ordem ainda E se você gostou do vídeo deixa um comentário Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E valeu por si